No vídeo de hoje, a Louise passou mal na escola e isso aconteceu, assista até o final. O que foi? Eu tô com vontade de vomitar. Para esse carro. O quê? Olha meu pai. Calma, Louise. Meu pai, calma. Louise, calma. Não posso parar o carro aqui no meio do caminho. Calma. Calma, eu vou parar. Calma. Louise. Vai. Vai, filha. Abra a porta, abra a porta. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Galerinha, acabaram de me ligar da escola da Louise, a diretora, e disse que a Louise está passando muito mal e é que era para eu correr para lá, que a Louise estava enjoada, eu acho que ela tinha até passado mal na escola, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a diretora falou que era para mim ir lá urgente, galerinha, e eu tô indo para lá agora. Vou pegar a chave do carro. Opa. Peguei. E a gente tá indo para lá. Galerinha, eu já estou aqui no carro e eu já tô chegando aqui na escola da Louise. Vou precisar estacionar aqui. Vou estacionar aqui. Agora eu vou pedir para alguém chamar a Louise. Peraí, eu já tô com a Louise aqui no carro. Louise, me fala, minha filha, o que aconteceu? Eu passei mal do nada, eu fiquei enjoada. Enjoada? Sim. Ai, meu pai. Você quer ir no médico? Não. Será que foi alguma coisa que você comeu? Não sei, eu acho que pode ser também. Você comprou algum lanche na cantina? Comprei. Meu pai. Eu até comprei uma bala para ver se passava, sei lá. Louise, eu acho que é melhor a gente ir para o médico. Não, não. Que médico, vamos para casa. Para casa? Aham. Louise, eu levei um susto, um susto tão grande. Meu pai. Quando a diretora ligou e falou que você estava passando mal, eu levei um susto muito grande. Muito. Olha, a gente tá entendo o ar, tá? Calma, filha, calma. A gente tá indo para casa. Ai. Eu acho que foi alguma coisa que você comeu. O que você comeu? Fala para mim. Eu comi um joelho. Joelho? É. Meu pai, será que foi isso? Foi logo depois que você comeu? Foi no recreio. É, aconteceu. Eu passei mal depois que eu comi. Ai, Louise, meu pai. Olha só, eu tô suando. Eu tô suando. Eu acho que a gente vai ter que ir no médico. Eu acho que é melhor a gente ir no médico. Que médico, não? Eu tô tomando um remédio. Eu tô na minha casa. Eu tô tomando um remédio de enjoo, então. Se você não melhorar, eu te levo no médico. O que você acha? Gente, eu tô suando, ó. Tô nervosa. Eu saí de casa correndo, porque a diretora tava falando que você tava passando mal. Eu saí de casa correndo. Meu pai. Você saiu bem de casa. Tá tonta? Tonta? Tô. Ai, meu pai. Respira. Respira fundo. Levanta a cabeça assim, ó. Respira. Respira assim, ó. Puxa o ar e solta. Tá melhorando. Tá? Ai, meu pai. Tem que beber água e tomar um remédio pra enjoo. Se não melhorar, a gente vai ter que ir no médico. Não tem jeito. Não, que médico. Meu amor, se você tá passando mal, você tem que ir no médico. Não tem jeito. Não, mãe. Tô com vontade de vomitar. O que? Olha aí. O que? O que foi? Ai, mãe. O que foi? Eu tô com vontade de vomitar. Para esse carro. O que? Olha, meu pai. Calma, Louise. Meu pai, calma. Louise, calma. Não posso parar o carro aqui no meio do caminho. Calma. Calma. Eu vou parar. Calma. Louise. Vai. Vai, filha. Abra a porta. Abra a porta. Louise. Louise. Filha. Meu pai. Louise. 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 Levanta. 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 Meu pai. Você tá branca. Olha como você tá branca. Galerinha, ela tá branca. Meu pai. Eu tô tremendo, olha. Eu tô tremendo. Tremendo, Louise. Vamos pro médico. Não, que pro médico. Eu preciso ir embora agora. Não, vamos pra casa. Louise, você precisa ir pro médico. Como você vai pra casa desse jeito? Você acabou de vomitar tudo aí. E daí? Eu acho que eu tô até me sentindo melhor que eu coloquei tudo pra fora. Você se sentiu melhor? Eu acho que sim. Ai, meu pai. Verdade. Quando a gente vomita, eu acho que a gente se sente melhor. Eu acho que foi alguma coisa que você comeu. Alguma coisa que comeu na escola. Com certeza. A gente já tá chegando em casa. Escutou? Sim. Meu pai. Segura, filha. Segura a câmera. A gente já tá até caindo na câmera. Meu pai. A gente já tá chegando aqui no condomínio. Se encosta, vai. Se encosta. Deixa. Já tá no condomínio, galerinha. Tá se sentindo melhor? Sim. Tem certeza? Sim. O enjoo, você tá com enjoo ainda? Não. Não? Tá não? Não. Meu pai, tá branca. Você tá branca. Tá muito branca. Meu pai, eu tô muito nervosa. Galerinha, já tá chegando aqui em casa. Vou estacionar. Galerinha, a gente chegou em casa. Já tem umas três horas, né, Aloysia? A gente não conseguiu gravar o vídeo. Porque a Aloysia passou muito mal. Muito. Voltou a vomitar em casa. Aí eu liguei pro médico. O médico mandou dar um remédio pra ela. E esperar uma hora. E depois de uma hora, ela ia comendo, aos pouquinhos. E que bom que ela não passou mal. Ela bebeu água, comeu uma frutinha e não passou mal. Ela tomou um banhinho. Lô, como é que você tá? Eu tô melhor. Muito melhor do que antes. Que susto. Olha, quando você vomitou no carro. Primeiro, quando a diretora me ligou, eu já fiquei desesperada. Porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E no meio da rua, você passar mal. Eu não sabia o que fazer, sinceramente. Eu nunca passei por uma situação assim. Sabe, assim. Desse jeito desesperador. Sei lá, entendeu? Galerinha, agora a Aloysia vai comer um pouquinho. Fiz um caldinho de feijão pra ela. Eu acho que... O pior já passou, né, Aloysia? Não. Gente, eu acho que ninguém gosta de ficar doente, né? Verdade. Ninguém. Olha, eu acho que eu fiz um caldinho de feijão. Eu sei que eu não quero lembrar do dia de hoje. Sei lá. Não. Né? Não. Tá faltando a faca, né, filha? Sim. Vou lá pegar a faca pra você. Tá. Tá bom? A Aloysia agora tá com a faca já. Olha, eu fico pensando. A Aloysia saiu muito bem de casa. Eu acho que pode ser alguma coisa que ela comeu e não se sentiu muito bem. Só pode? É, não sei. Né, Aloysia? O que você acha? Só pode. Você tava bem. Sei lá. Ou pode ser uma virose também, né? Mas eu comecei a passar mal. Foi no recreio, quando eu fui comer. É. Pode ter sido uma coincidência. Né? Não sei. Na verdade, o médico falou pra gente observar. Como ela bebeu água, já tem umas duas horas, e ela não passou mal, eu acredito que agora ela comendo não vai passar mal, né, Aloysia? É. Ai, não, não, não vai passar mal. Espero que não. Ai, pior que é. Já pensou ter que ir pro médico? Não. É muito ruim no médico. Você gosta, Aloysia, de ir pro médico? Uh-uh. Acho que ninguém gosta de ir pro médico. É verdade? Sim. Então, galerinha, a gente vai deixar Aloysia comer em paz, né, filha? Comer, dormir um pouquinho. Deixa o seu like. Então, galerinha, a gente vai deixar o seu like. Se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E já é mundo Aloysia. Então, um beijo para o seu vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.